Fala amigos, eu sou a Dinha Sobral e no vídeo de hoje vai ser exatamente o que tá no título, gente Vim contar uma história pra vocês, das histórias que acontecem na minha vida mesmo E dessa vez foi quando eu pedi pra terminar com o Saulo Que eu achei que a gente já não tinha conexão, a gente não tinha uma química Vim contar essa história pra vocês Antes de a gente começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa o teu like Por quê? Porque eu sou seu brother, cara e brother faz isso E aí eu apareci aqui assim do nada também, gente, cortei o cabelo Primeiro vídeo do ano, já vim aqui contando uma história pra vocês E lembrando que esse tipo de vídeo é um vídeo que quem é seguidor antigo vai lembrar Que eu soltava uns vídeos aqui assim da minha vida E tô querendo voltar com esse tipo de vídeo Então eu quero que você deixe aqui nos comentários se você gosta Desse tipo de vídeo contando mais a história que acontece na minha vida Não que tenha muita cor pra ensinar, que não tem nada pra ensinar Não que seja uma coisa incrível, porque normalmente não é Mas que de repente você pode rir também um pouco De repente você pode se identificar Vai saber, né gente? Porque o que tem de gente doida igual a mim no mundo Ô meu Deus, tem bastante Pelo menos eu me agarro nisso Mas também não me sinto tão sozinha, né? Aí eu me agarro nessa informação mesmo que foi criada pela minha cabeça Pra começar, pra vocês entenderem mais ou menos como é que eu sou Eu sou do estilo que eu criei uma paranoia na minha cabeça sozinha do nada É do nada, gente, eu surto Eu tô aqui de burro, tô aqui vivendo do nada Eu olho alguma coisa passando e eu falo Tá me traindo Olhando aqui o Salo tá me traindo, gente Eu senti isso aqui agora Tá me traindo, certeza Só que ao invés de eu ir lá buscar um barraco, fazer um negócio Eu guardo aquilo ali pra mim e eu falo Pra mim já não tá dando Eu não sei porquê, cara, não tá rolando mais E aí o que que aconteceu, gente? O Salo é uma pessoa que acorda super astral Ele vem, me abraça Bom dia Ah, meu amor, me abraça, eu te amo E hoje eu sou a pessoa que acorda tipo assim Valeu, cara Bom dia Opa, show de bola Não gosto muito de negócio de acordar De muito apego Muito negócio, não sou essa pessoa Mas enfim, a gente tava super bem, cara Dormimos bem, acordamos bem Ah, casal, show de bola Coisa vida, coisa bonita pra caramba Inclusive, já queria ressaltar nesse vídeo Que a gente só já está junto há nove anos Ou seja, toda vez que eu conto essa história pra alguém Primeiro a pessoa toma um baque Que fala, pelo amor de Deus Não consigo visualizar a vida Sem você dois juntos E depois que eu termino a história A pessoa fala Não, você é maluca Realmente, não sei como o Salo tá te aguentando Porque eu acho que você tem um pouquinho de problema Entendeu? O negócio psicológico não tá legal pra você, não Enfim Acordamos bem, show de bola O Salo foi trabalhar, gente Foi pro escritório, coisa maneira Do nada eu surtei Eu aqui sozinha, eu falei Não sei, cara Mandei mensagem pra ele Precisamos conversar E aí ele tava lá trabalhando Na mesma hora ele veio Parou de trabalhar desesperado Já veio o que aconteceu, né Chegou desesperado O que foi, amor? O que aconteceu? Falei, senta aqui, por favor Aí ele já desesperado O que aconteceu? Falei, então Pra mim já deu Aí ele deu o quê? Aí eu, a gente A gente, a minha irmã A gente não tá Não sei Eu não tô Eu não sabia o que falar Gente, problema mesmo Eu não sabia o que falar Eu falei Pra mim não dá E pra ele Na cabeça dele A gente tava na melhor fase Do relacionamento A gente tava super bem A gente tava se curtindo Coisa show de bola Então ele tava achando Que tava super bem E do nada eu falei assim Não quero mais Não quero mais Pra gente não tá rolando Aí ele entrou em desespero Ele falou Mas, gente Mas tá bom Que você tirou isso A gente tava bem Agora eu falei Saulo A gente já não tá dando, cara A gente já não tá rolando A gente não tem A gente não tem a A ele o quê? Eu falei A Ele falou Você acha que a gente Não tá na mesma frequência? Eu falei A frequência A gente não tem A mesma frequência A gente não tá Não tem uma conexão A gente não tá rolando Aí eu falei Mas, gente Não, o que eu posso fazer Pra melhorar? O que eu posso fazer De repente O que eu tô fazendo de errado? O que eu posso fazer Pra dar certo? Eu falei Não tem nada pra fazer Pra mim realmente Já não tô sentindo Entendeu? A gente já não tá Não tá A gente não tem, gente Eu não sei Não sei nem explicar Só sei que a gente Já não tá mais Pra mim já não dá mais E aí ele soltou Alguma coisa engraçada Que ele começou a fazer Uma reflexão da vida Ele tentando entender O que tava passando Na minha cabeça Sendo que nem eu Tava entendendo Como é que eu ia explicar Uma coisa que nem eu sei Não tinha condição De explicar, né? E aí ele falando Tentando conversar comigo Ele falou Uma coisa muito engraçada Juro pra vocês, gente No momento que eu tava aqui Assim, ó A mim não dá pra terminar Ele falou o negócio Eu falei Cara A gente foi feito Um pro outro, cara A gente é muito igual Cara A gente olhando aqui Meu Deus do céu Como feito um pro outro Aí na mesma hora Ele, ué E daí eu já não quis Mais terminar No abraço em diante Eu já achei que a gente Já era carne unha Uma gêmea Base de coração Dois metais Das laranjas Dois amões Dois irmãos Era o que eu achava Entendeu? Porque a gente abraçou Pra mim aqui Deu tudo certo Eu falei Cara, a gente é muito igual A gente é puta maluca A gente é brother mesmo Tá doido, cara A gente tem uma conexão A gente foi viver Pra sempre, cara Nada a ver Nada a ver Isso que eu inventei E aí eu não sei Nem te explicar O que que passa Na minha cabeça Eu só sei que eu surto Assim, ó Do nada Tô bem aqui Tô bem contigo Do nada Eu... Pra mim já deu, cara Cansei E depois nem eu Sei mesmo explicar O que que aconteceu Então essa foi a história Que eu vim contar pra vocês Que eu sou um pouco surtada Por isso que eu sempre falo Pra vocês aqui também Assim Ah, gente Num dia eu tô assim No outro dia eu já não sei Porque eu mudo, gente Minha cabeça é louca Tô bem aqui contigo Do nada Eu, ó Não tô mais Uma questão até de psicólogo mesmo, né De repente do psiquiatra Que tá precisando cuidar aqui Da minha vida Que loucura Esse é daqueles vídeos Que eu venho pra contar A experiência pra vocês, gente Da minha vida Mais uma vez falando Não é que vai ensinar nada De repente vai ensinar Não fazer o que eu faço De repente Esse é o ensinamento também do vídeo, né Não que seja essa pessoa louca Mas é assim Eu sou assim, gente Eu tô bem Eu crio uma paranoia na minha cabeça Que eu confio na minha paranoia Entendeu? Eu acho que eu tô certa E aí depois quando eu vejo assim Não tem nada a ver Não tem nada a ver O que você falou Você tá um pouco louca Aí eu fiz que nada aconteceu E eu fico Ué, gente O quê? O que foi? Não sei Gente, problemática, né? Tudo bom? Então é isso, gente Vim contar essa história pra vocês Se vocês gostam desse tipo de vídeo Contando mais histórias Contando as coisas que acontecem na minha vida Deixa aqui nos comentários Que eu trago mais coisa pra vocês Que o que tem é coisa que acontece, né, gente? Que é bipolar Né? Que eu sou Com esse jeito que eu tenho também, gente Que matem a história que acontecem na minha vida Tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Já comenta aqui embaixo Deixa o teu like Se inscreve no canal Entendeu? Que a gente é brother Brother faz isso E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado O inferno de vizinho Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo